Quem Trabalha Com fonte São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Com fonte São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Antigamente eu não tinha juízo Mas hoje eu penso melhor no futuro Graças a Deus Sou feliz, fico muito bem A boemia não dá camisa a ninguém Passe bem Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar O bom de São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar O bom de São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Antigamente eu não tinha juízo Mas hoje eu penso melhor no futuro Graças a Deus Sou feliz, fico muito bem A boemia não dá camisa a ninguém O bom de São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar O bom de São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar O bom de São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar O bom de São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Legenda por Sônia Ruberti